Ah, colecionador aqui, mandou, achou esse carro aqui no lixo, digamos assim, tava perdido o carro, ia ser destruído ó, tá acabadinho esse carro ali aqui, tudo batido, ranhado quebrado, vou levar aqui no Carreiro o Benes ali, se dá uma resolva pra mim, pra mim passar pro colecionador de novo, ganhar um dinheirinho extra, vamos lá, eu pego uma comissão em cima do carro né, vamos lá, vamos lá, a curvita aqui, aqui, olha aqui ó, piscina chique, Carreiro! Ó, vai ter alguém me chamando ali? Opa, vamos chegar aí, seu louco, o que te manda, maluco? Ô cara, um dos meus conhecidos colecionadores, quero vender esse carro pra ele, tá vendo? Perto! Achou no lixo praticamente o carro, ia ser demolido lá, ia ser amassado, sabe? Nossa, cara, esse carro aí é um, moço, calcar, é um carrão bicho! Ah, então, não pode ser de um carrão bichão desse não! Aí, tudo batido, batido, tá tudo arranhado, lado, integrado... O que você quer fazer com ele, você quer deixar ele novo? Quer deixar ele novo? Deixar ele novo, zero quilomentei e deixar ele muito louco pra vender pra ele! Você quer deixar ele, que cor que você quer que pinta ele? Mesma cor? Ah, não cede aí, vê aí, poxa! E dar um, dar um trato nele, colocar um, personalizar ele, entendeu? Trocar essas rodas aí, esses pneus, tá tudo, tudo ruim, sei lá! E, manda uma ajeitada nele, depois eu te chamo pra você dar uma olhada! Ajeita a pintura, ajeita o motor dele, as rodas, palachoga, alguma coisinha, chama pra você ver! Aí, depois a gente vê o resto, banco, entendeu? O que você acha? Ah, beleza, beleza, vamos fazer isso aí então! Pode pegar ele aí, já, jogar pra dentro e... Dá aquela ajeitada, deixa eu só ver que isso tá tudo certo, não esqueci nada aqui dentro! Colocar vidro novo, arrumar a chacapota que tá... Tá ruim, o vidro traseiro tá ruim... Aqui dá pra... Pegar ele, já! Você quer gastar quanto ainda? 500 mil? 500 mil vai ficar filé! Acho que dá, né? Vou seguir com a carro de colecionador, né? O cara nem sei quando vou vender pra ele, mas... Só pra deixar ele, show de bola! Então, vou fazer o seguinte, vou ajeitar então, o que eu falei pra você, a pintura, a roda, o motor... Beleza, trocar esses vidros aqui... Aí eu te chamo pra você dar uma olhada, depois a gente vê o... Parece que o motor tá bom aqui pra mim! Não sei se tá... Não, não... Parece que ele tá meio amassado aqui... Não, não... Tá tudo novo, tudo novo! Não, não, tudo novo! Isso aí... Esse carro já tem bastante idade já, então... Fio, eu coloco o motor no ovo ali... 500 cavalos... Você vai ver o bichão que vai ficar isso aí... Então eu vou... Arrumar escapamento... Dá pra arrumar tudo aí! Beleza, então! Depois só dá um toque se precisar... Posso... Posso... Pintar... E decalcar ele do jeito que... Que eu quiser? Tá liberado? Tá liberado! Do jeito que achar melhor pro Deus! Eu já meto uma facada lá no... No... Colecionador que ele quer comprar a todo custo nesse carro aí! Achado aí na... Na lixo! Qualquer dinheirinho que eu fizer com ele já tá bom! Pode deixar, que assim que eu... Que secar a tinta... Eu já te chamo pra você dar uma olhada, beleza? Deve ter que tá uma chuva hoje, né? Olha que chuva! Aham! É isso mesmo! Beleza, jovem? Beleza! Então tá bom! Vou recorrer ele aqui! Falou, seu amigo! Falou! Vou dar uma olhada lá pra ver como é que tá o carro já... Porque o colecionador tá me apressando, né? Ô, tá bonito pra ser aquele ali! Ô, carreiro! Ô, tá aí! É esse aqui? Ô, meu louco! E aí? Que que cê achou? Ô, ô, tá bonitinho! Dá uma olhada nesse motor! Tava falando de motor, olha isso aqui, bicho! Esse aqui que é motor, louco! Ô, 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 ô! Esse aqui tá... Tá grande? Tá bruto? Tá bravo? É, é... Turbinado, louco! Dá uma olhada aí no para-choque eu troquei... Botei uma plaquinha aqui especial, entendeu? Na frente... Vido fumê... Tintura nova... Roda nova... Aro novo... Socadão... Eu vou conseguir... Eu vou conseguir uns 600 mil nesse carro, eu acho! Ah... Agora... Tem que mexer na parte de dentro agora... Você vai querer ele com capota assim ou sem capota? Não, eu quero sem capota... Mais estiloso... Conversível... Conversível, né? Pra época agora é melhor, né? É, é melhor, né? Tempo aí... E tem outra coisa também que eu posso colocar aqui, ó... É... Que sistema hidráulico pro carro pular... Aquelas coisas lá de... Law Rider... Ah, bota também que o... Que o... Que o... O colecionador lá, ele é latino... Acho que ele vai gostar... Ah, então... Aí sim... E... Também vou colocar o som aqui atrás, ó... É, o som... Ele vai falar agora... O som... Ele vai querer botar som... Não, é... Se eu colocar aquelas partes de droga... Tem que ter o som pra acompanhar, né? Claro, pra dançar... Ele é latino... Então vou colocar uns enfeites aqui... Tudo meio... Estilo latino... Beleza? Beleza... Faz aí pra mim... Tira a... A capota... Bota o som... Bota hidráulico... Dá uma funcionada no motor dele pra você ver? Deixa eu ver... Ó... Ó que afungada... Uh... Tá burião lá... Uh... Tá... Tá bom, hein? Tá turbinado? Vou lá... Tô abençado, mano... Ah... Ficou show de bola, hein... Achou... Vou lá... Vou lá... Vou ligar pro colecionador... É... Tem até controle remoto agora? É... É... Tudo aí no esquema... Ô... Loucura, hein... Então vou lá... Vou lá falar com o colecionador que tá... Tá ficando ajeitado já... Isso... Vai lá então que eu vou fazer... É uma foto também... Eu vou tirar a parte... Eu vou tirar essa capa dentro... Tornar ele conversível... Vou instalar o som... A hidráulica... E... A parte de estofado aqui dentro... Beleza... Vou tirar uma foto... Já vou mandar pra ele já... Ah... Então tá bom... Então tá bom... Tira aí... Tirei a foto já... Mandei pra ele já... Beleza... Depois eu volto aí... Pra ver como é que tá... Tá joia... Beleza... Falou... Ah... Vou lá ver... Já passou dois dias... Vamos ver como é que tá o carro agora... Que o cara tá em cima... Tá... Minha cola... Ô... Tá bonito, hein... Ô... Gostei do... Do sim... Um bagulho em cima... Assim... Capota... Ô rapaz... E aí... E aí... Que que você achou? Cadê a capota dele? Ah... Ficou show, hein... Gostei da capota... Desenho ficou show... É isso aí, maluco... Sonsão... O... O... É... É... Esse nome atrás aqui... Do lado dos alto-falantes... A noite ele brilha, entendeu... Ele é... Ele é eco nenhum... Como você falou que os caras são... São meio latinos e tal... Eu coloquei ali um... Caveirinha... Ok... E uma cor... Ah... Toquei todo o safamento aqui por dentro... Beleza, seu louco? Ah... Vou te mostrar aqui atrás... O motor do bichão... Ele vai gostar, eu acho, hein... Fazer uma boa grana, hein... Ah... Você dá uma olhada aqui atrás também... Vê... Do carro... Deixa eu ver... Eu gostei do... 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 Do painel deles, que bonito... A caveirinha balança a cabecinha... Ah, é... Ficou... Ficou aqui, aqui, aqui... Uh... 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 O cara é latino... Ele vai gostar muito disso aí, ó... O som tá aí... Viu, velho? Ah, ele vai gostar... Esse hidráulico... Ele tá funcionando certinho ali, ó... As caixinhas de som pra trás também... Vai gostar... Deixa eu ver a hidráulica dele... Como é que tá... Ah... Uh... 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 Ó... Ele vai gostar, hein... Uh... Vai ficar louco... Muito louco... Opa... Foi mal aí... Foi mal aí... Depois tu encaixa de novo... Uh... 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 Pode ver aí... Nenhuma... Uh... Depois tu encaixa de novo aí, carreira... Deu probleminha aí... Mas não dá nada... Cê só desencaixou, provavelmente... Não dá nada... Mas ele vai gostar, sim... Eu vou já ligar pra ele dizer que tá pronto... Depois eu vim buscar... Beleza? Beleza... Depois é... Essa parte aqui do paralelo... Embaixo aqui, ó... Esse aqui é o original dele... Esse araminho aí, certo? Ah... Essa parte do... 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 Original do carro... Beleza... Eu gostei... Acho que ele vai gostar também... Que ele... Depois cê manda chequinho pra nós... Ah... Beleza... Pode deixar... Já passa assim que eu pegar o dinheiro com ele... Já... Porque... Já vai... Ele vai querer estacionar... Pra querer ficar louco... Fazer uns loculhos com esse carro aí, ó... Então... Beleza... Beleza... Vou lá... Vim sair ele... Ele tá gostando... Ele tava gostando do carro antes... Agora mesmo vai gostar mais ainda... Ah... Com certeza, né? Adicionador... Motorzão aí... De 500kv... Tudo... É isso aí... Eu vou lá... Eu vou... Tá tudo no esquema... Tá tudo no esquema... Pode pegar o carro e levar então... Precisa... Que coisa... Você deposita o dinheiro... Não... Você faz uma transferência... Não tem problema não... Só... Só arrumando aí o... O capô que eu derrubei aí... Sem querer que soltou... Ah... Beleza... Aí ia chegar... Beleza... Eu já volto aí... Já... Vou buscar o carro... Vou ali com o meu negócio... Já volto aí... Falou... Vamos lá buscar agora aqui... Agora já... Ô... Tá pronto já... Beleza... Só desencaixou, né? Só desencaixou o capô... É... Desencaixou... Só colocar aí... E apertar... Tudo no esquema... Beleza... Vou levar então... Vou fazer a transferência pra ti aqui já... Então ó... Vou fazer a transferência já pra ti aqui online... Já depositou... Tá na conta já... Beleza... Dá uns... Os carros velhos aí... Pra gente dar uma mexida... A gente mexe aí... Ajuda a gente a mexer... Se ajuda a gente a mexer... Vamos que vamos... É... Tem uns carros aqui... Eu trabalho com um monte de colecionadores... Então eles pedem um monte de carro velho... Pede fazer umas modificações nos carros que eles têm... Então... Eu vou sempre trazendo uns carros legais aí pra ti... Beleza... Se aparecer algum tamanho aqui... Eu dou um toque... Beleza... Às vezes aparecem uns carros que eles vendem aqui... Eu não sei se eles sabem comprar... Mas eu posso te passar... Beleza... Fechou? Fechou então... Falou... Olá... Depois deu uma checada na tua conta lá... Se tá o dinheiro lá... Ah... Sossegado... Não... Curso sossegado... Beleza... Falou... Olhando essa caveirinha aqui... É...